E aí galerinha, beleza? Bem-vindos a mais um episódio de Dragon Ball Z além dos Saiyajins. Vamos continuar aqui com a nossa batalha contra o Freeza, que a gente parou aqui no episódio exterior. Pensei que ele ia se transformar, mas não, a gente vai ter que enfrentar ele. Ah, mas antes eu tive que rejogar toda aquela fase de novo, né? Porque eu vi aqui que a gente vai precisar de alguns itens. Que é o Grande Patriarca, né? Que eu comprei na loja. Que é para aumentar o poder de luta do Piccolo e do Vegeta. A gente vai precisar de essa batalha, porque essa batalha vai ser bem difícil. Então, a gente já vamos utilizar esses itens. Aqui para eles ficarem um pouquinho mais fortes. Beleza, pessoal? Vamos lá. Pessoal, não se esqueça de deixar o seu gostei aí no começo do vídeo. Quem chegou aí de paraquedas, não esquece de se inscrever no canal. Se você gostou do nosso conteúdo aqui, ative as notificações aí do sininho que está do lado do botão de se inscrever. Beleza, pessoal? Não se esqueça aí de passar nossas redes sociais que estão na descrição do vídeo. E é isso aí. Vamos lá. Vamos continuar. Vamos escolher aqui o Vegeta e o Piccolo, que vai ser os nossos lutadores dessa fase aqui, né? Então, vamos lá. Vegeta vai ser o primeiro a atacar. Vamos utilizar o nosso ataque mais poderoso, né? Que é o Galic Grum. E vamos lá. Praticamente, isso é o primeiro episódio dessa série, pessoal. Então, aproveitem bem aí. Que... Por desse... É o último. Praticamente, com certeza. Isso vai... Nem perder as batalhas, né? Quanto elas vão durar. Beleza, o Vegeta está descrevendo um maneirinho. Apesar de ser mais fraco que o Filho, né? Vamos ver se ele vai conseguir desviar desse ataque. Beleza, conseguiu desviar. Tomou um t-cer de dano, muita coisa. É a vez do Piccolo atacar. Beleza, foi bastante. Não vou exigir muito dos personagens, né? Beleza, vamos fazer o seguinte aqui. Eu tenho quantos itens cheat? Cheat eu só tenho dois. Eu vou utilizar um só. Beleza. Vou ver o que o Vegeta pode fazer. Acho que o Vegeta não consegue acertar, não. Acho que ele nem vai querer lutar. É... Então vamos utilizar aqui o Piccolo. Ele vai utilizar aqui o... O Mako Kossapo. Eu não queria arriscar com o Vegeta, mas não vai dar certo, não. Vamos lá. O Vegeta, ele é... De venha também. Ele pode atacar ou não. Opa! O grande Piccolo acertou. Valeu, Piccolo. Tiramos 103 dele. Tiramos bastante. É a vez do Freezer agora batendo no Vegeta. Tranquilo. A gente conseguimos desviar aqui. Vegeta tá desviando legal. Apesar, acho que eles são mais fracos. Eu não sei o certo com o poder de luta deles. Tem como ver aqui. Só que eu acho que eu não peguei o item. Acho que tem um item que tem como ver o poder de luta dele. Sem ser o rastreador, se não me engano. Posso estar enganado também, né? Porque se eu utilizar o rastreador aqui nele, ele... O rastreador explode. E tão forte que o Freezer é, né? Aí o Vegeta já não tá tirando um pouco dele. Ele não tá tirando mais... Aquele dano que tava... É... Tá vendo? Beleza. Tirou 11. Tá bom. Se ele tirar pelo menos aí 20, tá bom. Beleza, tirou muito 6. Mais do que esperado. Vamos aqui escolher as cartas. Vamos com o Vegeta. E o Piccolo. Beleza. Vai lá, Piccolo. Depois daí o Freezer vai se transformar, né? Vai praticamente uns 2 rounds. O Goku vem lutar, né? Beleza. Aconselho quem tá jogando e vai jogar pela primeira vez. Não utilizar os outros personagens. Eles podem morrer na batalha. Daqui em diante, os outros personagens já são inúteis. Só vamos precisar de um personagem aqui para a trama continuar. E vocês vão ver daqui... É... Eita. Mais pra frente, né? Beleza. O Vegeta não quis lutar. Então é só para o Piccolo. Sofreu pouco. Beleza. A gente tá tirando os mesmos danos. O Piccolo e o Vegeta. E o Freezer não tá se dando muito bem, não. Eu acho que ele tá um pouco mais fraco. Eu não sei. Aquela técnica do Freezer que... Deixou o Piccolo na... Na maior furada no anime. E aí quase deixou ele de novo na furada. Beleza. Vamos lá, Piccolo. Você consegue. Dar o seu... Máximo aqui agora. O Vegeta vai dar o máximo dele aqui também. Se ele não... Não querer lutar, né? É... Até que ele lutou. Tá com a carta mais forte que eu o Freezer. Então ele vai lutar, né? Beleza. Tira 26, por favor. Tira até... Tira menos. Apenas menos ele vai atacar de novo. Tira menos o YouTube. E agora... Só que a gente vai perder aqui a nossa vantagem, né? E agora o Dendê vai morrer. Outra vantagem que a gente perde. A primeira vantagem que eu tava falando era do poder de luta, né? O poder de luta do lado dele diminuiu bastante. Mas pelo menos eles ainda continuam bem fortes. Beleza. O filho tá se esquivando com facilidade, né? E vai tirar mais também, né? Ele tirou 30, filho. É muita coisa. Tirou 50. Isso porque ele não tá utilizando o seu poder total, né? Ele não está utilizando o poder total dele. Então é por isso que ele tá tirando ainda na abaixo. Beleza. Vamos com o Piccolo. Novamente. Deixa eu ver aqui algum item. Fraco aqui de mim não tem. Tem que utilizar os dois desse mesmo. Piccolo vai utilizar o Macro com o sapo. E o Vigília vai atacar ele com... Beleza. Não quer atacar, não quer. Vamos ver se ele consegue acertar. Não, não conseguiu, mas... Conseguiu tirar um pouco de raspão. Não, né? Ai, caramba. Fiz aqui uma explosão. Existe aí, Piccolo. Existiu. Caramba, minha tonela. Beleza. Não, a gente tá indo com tudo. Não, não. Boa, Piccolo. É isso aí. Visto me supriando aí agora. Fizando magia, né? Mas se ferrou. Beleza, pessoal. Agora, acho que agora o Goku vai sair da cápsula. O Kaioken aumentado em 10 vezes. O Goku aumenta seu poder. Beleza. Ele já tá no nível máximo com o Goku mesmo, né? Acho que ele não aumentou os poderes dele. Não, não tem nada. Vamos lá. Vamos voar que agora não tem mais inimigo que lhes perturbe, né? Os inimigos aqui já eram. Bom, o que que eu posso explorar? Vamos ver se eu tenho alguma coisa aqui pra me comprar. Vamos ver aqui. Se eu tenho algum item... O que eu posso vender aqui? Não, não tem nenhum item pra me vender. Peraí, o Sr. Poop. Não... Não, não, o Sr. Poop aí que a gente pode precisar. Beleza, a gente tá sem grana. A grana me diz que é escarsa. Vamos procurar aqui o Freeza. Não sei onde eles estão. Eles têm que procurar. Não, não estão por aqui. Não, não estão por aqui. Não, eu vim daqui, pessoal. Não, eu vim daqui. Bc pra cá. Bc pra cá. Eu vim daqui. Bc pra cá. É alguma ilha que tem por aqui, ó. Achei. Beleza. Papai, deixe comigo. Eu prometo que irei derrotá-lo. Eu lutarei sozinho. Ninguém se mete. Que coragem, mas você morrerá. Beleza. Vamos aqui aos itens. Vamos utilizar aqui um item Goku. E vamos utilizar aqui um Chichi. Já vamos aqui aumentar o poder do Goku. Com o Kaioken aqui, aumentado ao máximo. Vamos aqui lutar com... O Vegeta. E o Piccolo. Beleza. Já vai atacar o Freezer. Tirou 45. Tem que tirar... Esse House tem que acabar logo pra ele não... Matar esses guerreiros, né? Vamos lá. Acerta uma, acredito. Não conseguiu. Não conseguiu. Beleza. Agora eu só vou com o Goku mesmo. Concentrar sim. Eu vou utilizar uma Geek Dama. Beleza. O Suki tá... Diminuindo. Mais que o Kaioken. Mais que o Kaioken. Vamos utilizar aqui um Serro Kaiô. No Goku, para ele aumentar o poder de luta dele. E resistir mais nas batalhas. Beleza. Vamos... Vamos concentrar... Não. Vamos concentrar mais. Far Ao mesmo tempo, tudo bem interOK. Beleza. Vamos usar a Geek Dama no máximo, né? Depois vamos ironizar um Especiadinho aí. Mostrair como é que se transforma, né? Quero tirar bastante dano no Freezer para a gente não desviar, né? Beleza, o Goku está desviando de boa. Caramba, o meu Ki já está acabando. Eu nem tinha reparado no Ki. Tirou 71. Ai, doeu. Beleza. Vamos aqui com o seu corpo. Ele recupera o Ki. Beleza. Não sei agora não. Ainda não. Ah, isso vai doer no Goku. Ai. Vou ter que recuperar toda a vida dele. Ai, doeu de novo. O Goku sai dessa, cara. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Vai morrer. Tyu. O Shin Long cura todo mundo. Vamos lá usar o Kami sama. Beleza. Não vou lançar agora. Caramba, cara, não tô nem falando muito porque tá muito tenso a batalha. É assim mesmo. Goku Genkidama, vamos lá, Goku. A Genkidama está no máximo, vamos lá. Será que ele acerta em cheio? Eita, tem que acertar, né? Acertou. Ah, mentira. Ele desviou, cara. Vou ter que deviar, vou ter que deviar. Beleza. Ah, fiz algumas coisas à toa aí, né? Perdi meu tempo. Beleza. Beleza, agora é a vez do Goku. Vamos se concentrar, né? Vamos utilizar essa carta aqui e agora vamos utilizar o que eu coloquei, hein? Vamos atacar o Freddy, né? Beleza. Agora o Goku vai se transformar no Super Saiyan. O Super Saiyan é bem mal feito, né? Não deixei nem o cabelo dele arrepiado. E o olho vermelho. Na imagem ele está azul. E a linha está vermelha na cena. Agora a outra vai ser mais épica, né? Agora o Goku está mais forte. AgICE Boa. 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 O Freeze ainda vai ficar um pouco mais forte, hein, pessoal. Ele ainda vai liberar o 100% dele. Então, essa luta ainda vai ficar mais difícil ainda. Vai lá, Goku! Quero uma carta mágica para atacar ele logo com o Kamehameha. O ruim é que ele demora muito quando é um personagem só piloto. Cartas mágicas aparecendo. O que eu vou fazer agora? O que eu vou fazer agora? Não, não. 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 Eu vou fazer isso aqui para depois eu zoar com a carta do Freezer. Mas é melhor deixar esse aqui para o final, depois que ele ficar no 100% Beleza Ah, ele aumentou o poder dele É, vimos que tiramos aí bem pouco dele O aumento de poder dele foi bastante alto, né? Freeza, vamos lá Beleza Zoamos com a carta dele Agora vamos atacar A sua cadeira de crueldade acabou, Freeza Agora, prepare-se para derrotar E não se esqueça de deixar o seu gostei e compartilhar o vídeo se você gostou, tá pessoal? É muito importante também os seus comentários, gosto muito de ler os comentários de vocês. A internação entre vocês é sempre bom, ajuda a gente a crescer o canal. Ainda mais vocês, posso falar que a gente pode melhorar aqui pra trazer conteúdos ainda melhores pro canal, né? A ajuda de vocês é muito importante. A gente tá sempre aí melhorando a cada dia, fazer o nosso melhor, né? Eu vou deixar aí no cardzinho a gameplay do Resident Evil 4 pra vocês acompanharem a minha série, né? Eu fiz uma série do Resident Evil 4. Aqui no canal tem bastante série do Resident Evil, vai ter o Resident Evil 4, Resident Evil Revolution 2, que o Mano Vito fez, e o Resident Evil 7, que o Mano Vito também fez, né? Futuramente, pros próximos Resident Evil, a gente pode trazer também. Vamos lá. Tá na metade da vida já. O Goku, hein? O Goku, hein? Ele nem tá tendo dificuldade pra derrotar o Freezer. O Goku tá de boas. O Goku tá de boas. Eu só preciso de uma carta, cara. Uma carta de magia. Pegando essa carta já era o Freezer. Sinceramente, já era a Freezer pegando essa carta. Esse ataque é perigoso. Pegou o Ku de Viô. A carta do Freezer é mais forte, cara. O Goku não está batendo nele. Beleza, uma carta Z ali. Eu vou utilizar ela depois. Para ver se ela me dá sorte de outras cartas. Agora eu me ferrei. É, eu me ferrei feio. Ele vai lançar essa outra ainda. Não podia ter dado essa morte para o Freezer não. O Freezer estava querendo isso. O Freezer queria esse mole, cara. E eu dei para ele. Dei esse molinho para ele. Ganhei o Breast e já era. Dei. Vai acertar. Aí. Fizou. Beleza. Vamos contra-atacar. Eu utilizo mais um aqui. O Kamisama. Vamos ver. Tenho só mais quatro Kamisama lá. Ah, eu tenho dois X-Long, né? Dois X-Long, né? Deixa eu usar um Kamisama. Desvia. Boa. Boa. Tá difícil, cara. Vem carta boa. Boa. Chegou uma carta. Mas não vou... Não sei se está garantido, né? Talvez o Goku pode errar, né? Beleza. Um Zoom. Kamehameha. Acer. Eita! Tirou 352. Acho que o Freeza morre. Você morreu. Caramba, não morreu. Caramba, ele tem muita vida ainda. Contra-ataca. Caramba, veio mais uma carta aqui. Vamos lá. Vamos lá, Goku. O último Kamehameha. Acertou. Enchei. Ganho. Agora vencemos. Ai, não acredito nisso. Vai, 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 vai. Beleza, derrotamos o Freeza. Até que, enfim... É isso aí, pessoal. Derrotamos o Freeza, afinal... Foi sufocante, mas ainda temos mais um episódio, pessoal. Temos-se mais um episódio. E vamos lá. Tá aí contando a história aí, né? Agora o Goku vai voltar. Pra casa, que o mal acabou. E aí todos os personagens, né? Deixamos todos vivos, mas o Kuririn. O Kuririn teve que ser sacrificado, né? Pra lenda ressurgir, pra ressurgir, né? Ressurgir não. Surgir a lenda, né? Ou... Ou fazer a... Como dizer... Mostrar que ela é verdadeira, né? Beleza. Tá aí a tradução aí de... Vanzeler e... Boca Fig. Beleza. A tradução foi boa. Galerinha, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. E até o próximo episódio de Dragon Ball Z, que vai ser o último, tá, pessoal? Então fica aqui esse finalzinho aí. E vocês vão ver quem é o grande vilão final. Muitos já sabem, né? Que esse jogo já é bem antigo. Mas pra quem não conhece... Eu já devo ter falado também quem é o inimigo, né? Não me lembro. Minha memória é péssima. Não me lembro. Espere, Kakaroto. Senhor, eu prometi a você que ia me vingar. Você ficou muito forte desde nossa última luta no planeta Terra. Acho que ainda não acertamos contas. Mas eu também posso me transformar. Prometo que irei derrotá-lo, Kakaroto. Em guarda. E é isso aí pessoal, até o próximo. Tchau. Tchau.